Aos poucos, mas com firmeza e constância que se pode notar, os dentistas goianos, bem avaliados internacionalmente pela capacidade profissional e condições de agilizar tratamentos com padrões acima da média, estão atraindo clientes de outras nações. Os gringos, que sabem fazer com ninguém a correlação custo-benefício, já perceberam que padrão dólar podem realizar um tratamento de primeira, mesmo considerando o custo da viagem e estadia, economizando até 70%. A boca miúda, sem alarde ou necessidade de divulgações especiais, tanto brasileiros que residem na Europa e nos Estados Unidos, quanto estrangeiros estão realizando tratamentos dentários aqui na terrinha. Olho no olho, isso é importante, muito importante. Não só traz divisas com entrada de dólares ou euros, como avaliza o profissionalismo de nossos odontólogos. Uma boa forma de lucrar com a dor de dente do mundo dos ricos e tirar algum proveito do alto valor do dólar. Esse que nos dói até o siso.